Desde quase o princípio do diálogo, os gestos da mulher têm vindo num crescendo de coquete rir, à sedução e até à fascinação. Esta iniciativa por ela tomada de se ir insinuando fisicamente, com atitudes que a descrevem nua, não tem limites de sinceridade na mímica da oferta que ela lhe faz. Mímica magistral, como sabe a mulher quando pela primeira vez. A fascinação provocada no homem é evidente, mas não lhe permite a ação nem corresponder à da mulher. Fascinado, radiante, mas sem corresponder precisamente às atitudes da mulher, cujos gestos persistentes são evidentemente para que o homem a siga. Esta persistência da mulher prolonga-se sem esmorecimento. Também é sem esmorecimento o entusiasmo do homem namorado. Ambos atingem o auge do desejo, cada um na sua respectiva característica neste quadro. Ela sai absolutamente segura de que ele a segue. Ele parece achar bastante ser desejado. Continua com os gestos de a crer e estende os braços por onde ela saiu. Corre à janela do fundo para continuar a segui-la com a vista. Subitamente levanta vitorioso um braço. Acena para ser visto de longe. Depois perde-a de vista. Abraça-se a si mesmo com paixão. Os braços tremendo contra o peito. Respira fundo nas pontas dos pés. Não cabe em si de satisfação. Parece que sobe em levitação. Volta-se para onde ela esteve sentada e fica arrebatado a olhar o lugar como se ela lá estivesse. O Antunes começava agora a perceber que tinha ofendido essa rapariga. Ele tinha cometido a mais grave ofensa que pode ser feita à mulher. Tinha sido indiferente para com a sua nudez. Se eu fosse cego amava toda a gente. Não é por ti que dormes em meus braços que sinto amor. Eu amo a minha irmã gêmea que nasceu sem vida. E amo-a a fantasiá-la viva na minha idade. Tu, meu amor, que nome é o teu? Diz onde vives, diz onde moras. Diz se vives ou se já nasceste. Eu amo aquela mão branca dependurada da morada da galé que partia em busca de outras galés perdidas em mares longíssimos. Eu amo um sorriso que julgo ter visto em luz do fim do dia por entre as gentes apressadas. Eu amo aquelas mulheres formosas que indiferentes passaram ao meu lado e nunca mais os meus olhos pararam nelas. eu amo os cemitérios. Eu amo os cemitérios, as lajes são espessas vidraças transparentes. E eu vejo deitadas em leitos floridos virgens, nuas, mulheres belas rindo-se para mim. Eu amo a noite porque na luz fugida as silhuetas indecisas das mulheres são como as silhuetas indecisas das mulheres que vivem meus sonhos. Eu amo a lua do lado que eu nunca vi se eu fosse cego amava toda a gente. Iam os dois ao acaso por aquela manhã e passavam de braço dado ao lado daqueles que se levantam com o sol e nada têm que perguntar à noite. Dedicatória a ti para que não julgues que a dedico a outra. Tão tarde Adão não vem? Aonde iria Adão? Talvez que fosse à caça. Quer fazer surpresas com alguma caça branca lá da floresta. Era pelo enternecer e Eva já sentia cuidados por tantas demoras. Foi chamar ao cimo dos rochedos Adão e uma voz de mulher também também chamou Adão. Teve medo mas julgando fantasias chamou de novo Adão e uma voz de mulher também também chamou Adão. Adão Foi-se triste para a tenda. Adão já tinha vindo e trouxera as setas todas e a caça era nenhuma. E ela saudá-la ameaçou-lhe um beijo e ela fugiu-lhe. Outra que não ela chamara tão bem por ele. Adão Adão A nação A nação não pode nem sabe garantir o desenvolvimento natural e legítimo de cada um dos seus súbditos quando não é ela própria que imprudentemente esmaga as capacidades individuais dos portugueses. E se em verdade a nação não despreza os valores e capacidades particulares faz pior do que isso não os sabe utilizar. Sistematizada A nação perdeu a flexibilidade necessária para permitir o desenvolvimento das classes e profissões. Todos os obstáculos todos os atritos estão sistemática burocraticamente organizados numa barreira inexpugnável para derrotar sem piedade a mais corajosa e a melhor das iniciativas. E não se confunde aqui obstáculos e atritos com dificuldades a vencer problemas a resolver. Não, não se confunde. Uma coisa é uma administração negativa outra coisa é uma subida difícil. E aqui não se trata de uma subida difícil trata-se simplesmente de administração negativa. E vós também nojentos da política que explorais eleitos o patriotismo macarrou da pátria que vos pareio ingênuos e vos amortalhe infames. E tu também, rabento fardado, futrica-te espantado e engalonado, apeia-te das patas de barro, larga a espada de matar e põe o penacho no abro. Bem haja ao povo que encontrou para o seu idioma esta denunciante expressão da pessoa que é vítima de si mesma, a esperteza saloia. Ora, o Sr. Barbosa vai escrever um livro sobre quê? O Sr. Barbosa aprendeu no catecismo ou na educação cívica que o homem tem cinco sentidos e foi no bote como qualquer ministro, quer seja da Deus ou da República. Ora, foi justamente o Sr. Barbosa um dos primeiros que me veio dar os paradéns por causa de um Cristo por mim publicado numa revista de rapazes a ideia nacional cuja única particularidade para os outros foi ser verde e não ter cabeça. Justamente como se eu tivesse tido a ideia de fazer uma cabeça de Cristo e não um Cristo inteiro. Não me dirá o Sr. Barbosa o que terá percebido do meu Cristo? Julgou que fosse partido aos católicos? Julgou que era a minha resão à República? Julgarão também os católicos que merecem alguma consideração a essa sua arcaica restrição religiosa julgarão acaso os católicos que eu pretendi cantar-lhes a devoção? Julgarão os monárquicos também alguma coisa em seu favor? Para a tua mulher eu própria faço todo o serviço da casa. Para a tua amante tens de me pôr criadas. Tu que te dizes homem Tu que te alfaiatas em modas e fazes cartazes dos fatos que vestes Tu que inventaste as ciências e as filosofias as políticas as artes e as leis e os outros quebra-cabeças de sala Tu que aperfeiçoas a arte de matar Tu que descobriste o cabo da boa esperança Tu que inventaste da chatice e o balão e que farto de te chateares no chão te a foste chatear no ar que ainda foste inventar submarinos para te chateares tão bem por debaixo d'água Tu que tens a mania das invenções e das descobertas Tu consegues ser cada vez mais besta e este progresso chamas civilização O grande feito do meu pai era o vinho Tem o vinho mais mal que eu tenho visto Nós tínhamos que fechar-nos nos quartos à chave por dentro Batia e dizia que matava Hoje, coitado já não vale nada Chegava a levar mulheres para casa quando estava com o vinho De uma vez nós tínhamos ido passar o dia fora e voltámos muito tarde A minha mãezinha à meio da escada parou de repente Esteve um grande pedaço parada e depois desceu outra vez a escada com nós todas Coitadinha Ela lá percebeu o que se passava na nossa casa Ela só dizia para a gente Minhas ricas filhas Minhas ricas filhas Tinha uns olhos claros muito bonitos Chorava chorava que se fartava muito agarrada à gente E viemos por ali fora Mulheres desacompanhadas altas horas da noite sem elétricos nem nada Eu era a mais pequena Uma miúda muito raquítica cheia de tumores por todo o corpo Apertavam-me aqui no pescoço e saía-me o pus pelos pés Apertavam-me os pés e saía-me o pus pela cabeça Coisas arranjadas pelo meu pai Minha mãezinha sofreu tudo o que a Nossa Senhora sofreu e mais a companhia do meu pai Depois fomos por ali adiante até o outro lado de Lisboa e chegámos de madrugada à casa da nossa tia onde tínhamos ido passar o dia fora Minha mãezinha a chorar pediu de joelhos e mãos postas à nossa tia para proteger aquelas inocentes Eram as suas filhinhas Todas nós chorávamos por ver chorar a nossa mãe Depois ficámos lá em casa A minha mãe voltou sozinha a pé para a nossa casa Desde essa noite nunca mais quis tomar alimentos Era só chá 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 e mais nada Ainda durou assim quase dois anos Depois quando percebeu que estava tísica e viu que ia deixar-nos quis emendar o que tinha feito mas já era muito tarde Queria a gente sempre ao pé dela e o médico tinha proibido Mas eu fugia sempre para o pé dela Escondia-me debaixo dos lençóis entre as pernas da minha mãezinha E julgavam que tinha ido às compras ou à escola ou à casa das vizinhas De noite ia muito devagarinho para ninguém saber E ela, coitadinha já estava sempre à minha espera Uma noite Coitadinha Eu fui ter com ela e beijou-me muito Deu muitos beijinhos para o corpo todo Nas perninhas nas maminhas aqui na barriga nas costas na cara na cabeça Muitos, muitos beijinhos Eu até chorei Depois enfiou um rosário de contas ao meu pescoço E dormimos as duas abraçadas uma à outra Afinal só eu é que dormi Ela tinha morrido E vós, varinas que sabeis a sal E que trazeis o mar no vosso avental As naus da Fenícia ainda não voltaram E vós também, ó moças da província Que trazeis o verde dos campos no vermelho das faces pintadas Imaginava eu que havia tratados da vida das pessoas como há tratados da vida das plantas com tudo tão bem explicado Assim parecidos com o tratamento que há para os animais domésticos Não é? Como os cavalos tão bem feitos que há Imaginava eu que havia um livro para as pessoas como há hóstias para cuidar da febre Um livro com tanta certeza como uma hóstia Um livro pequenino com duas páginas como uma hóstia Um livro que dissesse tudo claro e depressa como um cartaz com a morada e o dia O Antuno estava longe de se saber capaz de que aquilo lhe passasse sequer pela cabeça Mas sentia o sangue correr-lhe tão à vontade por dentro das veias que sorriu à ideia de que elas talvez tivessem estado entupidas até hoje Com os braços cruzados sobre o parapeito as mãos agarrando os bíceps teve de olhá-los para certificar-se de que eram os seus duros como bucho Ou não sabia que tinha aqueles músculos ou ignorava que estivesse a fazer força O que aquele momento tinha de nítido era que ele sentia projetar-se em redor de si e não o exterior que vinha projetar-se dentro dele Uma consciência tão dona da presença da sua vida neste mundo nunca ele saboreara tão gostosamente Aqueles instantes tinham um ressaibo amercidos Um bastar ia-lhe até o fim das respirações fundas O sentido daquelas palavras senhor de si fazia-o ele como se não o tivesse havido nunca Levava a sua vontade a ir mover um por um cada músculo nas pernas no tronco nos braços na cabeça nos pés nas mãos apenas a ver-se respondiam à vontade e tudo sem sair da posição de braços cruzados sobre o parapeito e as pernas traçadas por detrás Continua o senhor Dantas a escrever assim que há de ganhar muito com o alco furado e há de ver que ainda apanha uma estátua de prata por um orivos do porto e uma exposição de maquetas para o seu monumento ireto por subscrição nacional do século a favor dos feridos da guerra e a praça de Camões mudada em praça do doutor Júlio Dantas e com festa da cidade pelos aniversários e sabonetes em conta Júlio Dantas e pastas Dantas para os dentes e graxa Dantas para as botas e niveína Dantas e comprimidos Dantas e autocrismos Dantas e Dantas 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 e limonadas Dantas Magnésia e que fique sabendo Dantas que se um dia houver justiça em Portugal todo o mundo saberá que o autor deus Lusíadas é o Dantas que num rasgo memorável da modéstia só consentiu a glória do seu pseudónimo Camões e fico sabendo Dantas que se todos fossem como eu haveria tais munições de manguitos que levariam dois séculos a gastar mas julgais que nisto se resume a literatura portuguesa não mil vezes não temos além disto o Sianca que já fez rimas para o Jumarrota que deixou de ser a derrota dos castelhanos para ser a derrota do Sianca e as pinoquices de Vasco de Mendonça Alves passadas no tempo da avózinha e as infelicidades da ramada curta e os talentos insólitos de Urbano Rodríguez e os concertos do Blanc e as estátuas Olem e os concertos do Blanc e as estátuas Olem e os concertos do Blanc e as estátuas e tudo por causa do Dantas morro Dantas morra PIM Portugal que com todos estes senhores conseguiu a classificação de país mais atrasado da Europa e de todo o mundo o país mais selvagem de todas as Áfricas o exílio dos degradados e dos indiferentes a África reclusa dos europeus o entulho das desvantagens e dos tobejos Portugal inteiro há de abrir os olhos um dia se é que a sua cegueira não é incurável e então gritará comigo a meu lado a necessidade que Portugal tem de ser qualquer coisa deseado morro Dantas morra PIM José da Almada Negreiros poeta Dorfeu futurista e tudo as frases que iam de salvar a humanidade já estavam todas escritas só faltava uma coisa salvar a humanidade pede-se uma criança desenha uma flor dá-se-lhe papel e lápis a criança vai sentar-se no outro canto da sala onde não há mais ninguém passado algum tempo o papel está cheio de linhas umas numa direção outras noutras umas mais carregadas outras mais leves umas mais fáceis outras mais gostosas a criança quis tanta força em certas linhas que o papel quase que não resistiu outras eram tão delicadas que apenas o peso do lápis já era demais depois a criança vem mostrar essas linhas às pessoas uma flor as pessoas não acham parecidas estas linhas com as de uma flor contudo a palavra flor andou por dentro da criança da cabeça para o coração e do coração para a cabeça à procura das linhas com que se faz uma flor e a criança pôs no papel algumas dessas linhas ou todas talvez as tivesse posto fora dos seus lugares mas são aquelas as linhas com que Deus faz uma flor o desenho das crianças é como o das pessoas que não sabem desenhar ambos dizem mas não sabem o que dizem não sabem desembarassar as linhas de uma coisa das linhas das outras coisas que veem ao mesmo tempo dentro da mesma palavra a prova a prova é que não são capazes de imitar o que da primeira vez lhes escorregou do corpo pela mão para o papel eu próprio apenas agora começo a saber a recordar o que foram os meus desenhos de há 10 e 20 anos quando fiz uns traços em pedaços de papéis que guardaram escutam escuto esses desenhos como um homem do campo que diz sem querer coisas mais importantes do que custa a contar o que põe tudo à amostra sem dar por isso através destes desenhos sigo grafologicamente o meu instinto à espera da minha vontade a minha querida ignorância a aquecer ao sol e a transformar-se na minha vez cá na terra um dia foi a minha vez de ir a Paris foi necessário um passaporte pediram a minha profissão fiquei atrapalhado pensei um pouco para responder a verdade e disse a verdade poeta não aceitaram também pediram o meu estado fiquei atrapalhado pensei um pouco para responder a verdade e disse a verdade menino também não aceitaram e para ter o passaporte tive de dizer o que era necessário para ter o passaporte isto é uma profissão que houvesse e um estado que houvesse à despedida os vizinhos deram-me o melhor conselho juízo 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 por cima das portas havia tabuletas onde estava colada aquela palavra que sobe liberdade entrei por uma porta entrei como uma farpa era uma ratoeira mãe era uma ratoeira se eu tivesse entrado como uma agulha podia ter saído como uma agulha mas entrei como uma farpa fiz sangue verdadeiro já não me esquece aconteceu exatamente dei um mau jeito nos rins por causa da ratoeira ainda me lembro da palavra liberdade há sistemas para todas as coisas que nos ajudam a saber amar só não há sistemas para saber amar lembro-me de uma oleografia que havia em minha casa a oleografia estava cheia de amarelo do deserto o amarelo do deserto era mais comprido do que a vida de um homem se não fosse o galope do cavalo onde o árabe rapta a menina loira na oleografia havia uma palmeira a palmeira era tão pequena como a esmeralda do anel da menina loira a palmeira era assim tão pequena porque estava muitíssimo longe era em direção à palmeira que ia correr o cavalo havia outra oleografia quando já tinham chegado à sombra da palmeira o cavalo estava como morto por terra o árabe esse ainda nunca tinha estado cansado tinha a menina loira nos braços como a esmeralda estava no anel eram três as oleografias na terceira oleografia estava sozinha a menina loira a dar de mamar a um menino verdadeiro mãe a oleografia está a entornar o amarelo do deserto por cima da minha vida o amarelo do deserto é mais comprido do que um dia todo mãe eu queria ser o árabe eu queria raptar a menina loira eu queria saber raptar dá-me um cavalo mãe até à palmeira verde esmeralda e o anel a minha cabeça amolece ao sol sobre a areia movediça do deserto a minha cabeça está mole como a minha alfada mãe estou a lembrar-me tu já foste a menina loira eu já fui o menino verdadeiro a quem tu davas de mamar eu já estive contigo na terceira oleografia lembro-me exatamente quando tu me beijavas o sol não doía tanto na minha pele mãe estou a lembrar-me mãe passa a tua mão pela minha cabeça quando passas a tua mão na minha cabeça é tudo tão verdade alons enfants de la patria sing paris os ingleses fumam cachimbo fumam de dia fumam de noite loma la pipe englishman os ingleses fumam cachimbo é natural as ingleses são de âmbar e os ingleses fumam cachimbo cachimbo de moiro constantinopla canal do suíço as ingleses são de caoutchou são de inglaterra o meu avô fumava cachimbo e não era inglês era uma vez um rei escocês que fumava cachimbo era de outra vez um rei inglês que não fumava cachimbo conheci uma preta meio preta que fumava cachimbo casada com um inglês que não fumava cachimbo apesar de tudo os ingleses fumam cachimbo e bebem whisky e dizem alright e dizem goodbye e dizem as neiras o meu avô o meu avô Adelaide não era inglês e fumava cachimbo tinha dez cachimbos o primeiro cachimbo foi comprado no México com pele vermelha era um cachimbo forte sabiam dar a cavalo e tinha um anel de zinco com as iniciais O-P-P-E-U-G-H o que queria dizer o pai plácido é um grande homem o quarto cachimbo era de sal pouco conhecido em Portugal apesar de saber a sal o oitavo cachimbo cheirava mal era muito antigo e tinha pertencido a um fulano de tal de Portugal se me ponho a trabalhar e escrevo ou desenho logo me sinto tão atrasado no que devo à eternidade que começo a empurrar para diante o tempo e empurro empurro à bruta como empurro a um atrasado até que cansado me julgo satisfeito e o efeito da fadiga é muito igual à ilusão da satisfação em troca se vou passear por aí sou tão inteligente a ver tudo o que não é comigo compreendo tão bem o que não me diz respeito sinto-me tão chefe do que é fora de mim dou conselhos tão bíblicos aos aflitos de uma aflição que não é minha dou-me tão perfeitamente conta do que se passa fora das minhas muralhas como se sou cego ao ler-me ao espelho que sinceramente não sei qual seja melhor se estar sozinho em casa a dar à manivela do mundo se ir por aí a ser o rei invisível de tudo o que não é meu bravo Platão bravo bravo essa tua dos poetas fora da república deixa que te diga essa tua é de amigo banana toda a gente o sabia mas tiveste necessidade de dizê-la tu e então o caso muda de figura há a república e há a poesia ambas são a mesma coisa no fim e metade metade é zero nada bravo a hoje bravo a esta nossa da república fora da poesia esta nossa é de amigo banana toda a gente já o sabia mas temos a necessidade de dizê-la a nós e então o caso muda de figura dizer a nós a quem a nós entretanto nada temos a dizer à república ela dobra o outro cabo da boa esperança a encontrar os emos ou não e a tudo entretanto nascem poetas e republicanos sem ser possível só poetas ou só republicanos nem ambos lado a lado entretanto não será possível reconhecer irmãos se não vizinhos o nosso espelho fragmentado a combinação é diabólica ou divina a ver fora da república lugar de poetas o mundo é de ambos não é território mais território isto é não há o mundo da república mas o mundo dos poetas poesia e república são a lua nova uma da outra não haveria mundo se não houvesse gente e o mundo só cabe à vez em cada pessoa sem máquina registadora disto se não pela própria pessoa ela mesma desde o primeiro pescar da aurora na silhueta do rochedo em contraluz está no mais alto uma águia desmedida entre majestade e sinistra mal se move parece estátua e parece animal a luz é animal parado como estátua indecifrável a música de cena que sublinha o solene e pesado nascer da aurora há de ser como se o espectador acabasse por descobrir que estão afinal tocando música de vez em quando relâmpago e trovão mais perto com mais luz vai esboçando-se a personagem nua agrilhoada ao rochedo a personagem mede constantemente com os olhos a águia o terror da personagem é a sua importância com a águia roubar o fogo sagrado roubar o fogo sagrado o fogo sagrado tu senhor absoluto das divindades do olimpo não tenhas dúvidas deste respeito tu não és o senhor absoluto do fogo sagrado nem devias sê-lo és apenas reinante o teu lugar é o de senhor absoluto do fogo sagrado tens o lugar e o poder do lugar que tens o do fogo sagrado mas o fogo sagrado cede-te ultrapassa de muito a tua majestade cimeira e ficas reduzido a teres o poder absoluto mas este tens e quando o homem esse que te parece pequeno esse que tu julgas teu imitador mas que em realidade se te opõe quando o homem à sua maneira mortal chama o fogo sagrado com a palavra da sua maneira de homem e aqui te direi essa palavra a ti senhor absoluto do fogo sagrado essa palavra que estremece o teu trono mais do que a terra com os teus trovões essa palavra humana que é a primeira que sai natural da boca de homem quando te consta que essa palavra voa que voa tanto como o teu poder que voa mais do que tu que tens esse poder é então que mandas os teus ensurde-se dos trovões que tudo ensurdecem que ensurdecem a glória dos deuses imortais e ensurdecem a memória do homem quando tu mesmo vês por ti que essa palavra humana voa tanto e tão alto como a tua águia divina é então que mandas os teus raios sagantes que rasgam a escuridão e não alumiam a claridade porque o poder da divindade imortal esse poder homenipotente que não é teu mas do lugar onde estás tu pretendes que a homenipotência sejas tu e dela defendes o lugar e não é ela a homenipotência cujo lugar não é onde julgas que estás porque o dela é por toda a parte e tu não estás como devias por toda a parte porque se estivesses não te roubavam o fogo sagrado que por toda a parte existe imortal e inextinguível como manda a homenipotência e tu mentes que tu roubaram roubado o proputente e o homenipotente e a única prova que dá de roubado é este castigo cabado aos céus e faz nascer na terra a palavra liberdade logo a águia se agita abre asas fecha asas entra em convulsão fere com o bico as asas e as garras a personagem agrilhoada arremessa-se sobre o seu corpo e dominando-a devora-lhe o fígado fica como morta a personagem a águia satisfeita retoma a sua austeridade sobe ao rochedo lançando-se no espaço em voo de rotina liberdade liberdade relâmpago e trovão maiores que os precedentes a personagem destroçada ergue-se com os seus grilhões sobe ao cimo do rochedo e estende-te os olhos em redor como despedindo-se se há méritos entre imortais é meu o de ter-me acercado o primeiro do cotidiano do homem os outros imortais moravam em senhores noutros andares do museu do homem nenhum conhecia o homem pelo seu bafo pela sua cantura cotidiana mas sou imortal de verdade nunca intervim na vida do homem fiz o que imortal deve fazer impedir por tudo que se impedisse ao homem a sua paz pessoal que não é paz panfletária mas sim aquela que tem para não importa o caso de gente a mesma liberdade pessoal quem permitiu que fosse subversiva a palavra da paz liberdade espera o relâmpago e trovão não venhem liberdade a insuportável qual palavra levaste agora em consideração com o teu silêncio aos éus a paz ou a liberdade oi riso a paz oi 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 a paz é oi 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 oi